O último final de semana do inverno começa com sol e calor pelo território gaúcho, mas ainda no sábado uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e provoca bastante chuva na campanha e no oeste. Tempo aberto na região metropolitana com aumento da nebulosidade no decorrer do dia. A máxima chega aos 32 graus em Porto Alegre. Em Pelotas, no litoral sul, possibilidade de pancadas à noite. Faz 17 graus pela manhã. Poucas nuvens na serra. Os termômetros marcam 29 graus em Caxias do Sul. Na região central pode chover no fim da tarde. Mínima de 19 graus em Santa Maria. Precipitações na fronteira oeste. As temperaturas chegam aos 32 graus em Uruguaiana. No domingo, chove bastante na metade sul e há risco de temporais e queda de granizo. No decorrer do dia, a instabilidade se estende para todas as regiões. E os meteorologistas alertam para eventos adversos em todo o estado na próxima semana que podem trazer transtornos à população. E os meteorologistas alertam para eventos em Porto Alegre.